Agora chegou então aquele momento de a gente fazer a montagem depois de dois vídeos, né galera? Se vocês puderem acompanhar o primeiro e o segundo vídeo, agora o último vídeo onde a gente vai fazer a montagem. E antes da gente falar para vocês sobre o cabeçote, acompanhem para vocês verem como é que ficou aqui a parte do cofre do motor. Olha como ficou o estado do cofre do motor aqui, tudo muito limpo, a gente lavou tudo, limpamos tudo, né? Tiramos os conectores fora, lavamos a parte do cofre do motor em cima da transmissão. Então vocês sabem que eu gosto de montar tudo devidamente, muito, mas muito limpo mesmo, né? Então esse é um padrão aqui da oficina. Aqui no lado, bomba d'água já instalada no lugar, tensionador da correia de acessórios também já instalado. Dentro aqui dos cilindros os pistões devidamente limpos, né? A gente consegue ver aí a parte superior dos pistões bem limpinho. A parte superior do bloco também, a gente tirou todas as imperfeições que tinha aqui, né? Passamos uma listinha, deixamos bem limpinho. E aqui na parte inferior também, do cavaleto do filtro óleo, a gente trocou as duas juntinhas de vedação aqui do cavaleto do filtro óleo, que tinha um vazamentozinho, a gente já tirou também, tudo devidamente limpo. E aqui então, cabeçote aqui em cima que eu já vou falar para vocês sobre ele. Aqui embaixo estão as peças devidamente limpas para a gente fazer a montagem. Aqui em cima da nossa bancada Dreno da E-Master, também tem mais peças aí, as capas. E aqui na parte de trás então, a gente tem, ó, todas as peças que a gente vai utilizar nessa manutenção, né? Então, óleo de motor 5W30, Total e Neo, líquido de arrefecimento, água de mineralizada, cabe choque. Esse produto aqui é excelente, né? Esse aqui é o form com espuma para a gente fazer a limpeza, foi o que a gente utilizou para fazer a limpeza do motor também. Tampa de válvula, a gente vai substituir as duas tampas de válvula, que tem um vazamento bem grande ali já com as juntas. A gente viu que as tampas estão empenadas. Kit corredentada, filtro de ar-condicionado, filtro de ar-motor, vela, algumas abraçadeiras, algumas juntas, junta de cabeçote e fluido da transmissão para a gente finalizar essa manutenção aí, que vai ficar bem bacana. E aí, comenta aí para mim o que você está achando aí desse formato de conteúdo. E se você ficou curioso para saber, já sabe, conto para vocês, depois da vinheta, roda a vinheta! Sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercars Service, a suficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën DS, situada aqui na cidade de Itajé e Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën DS para fazer uma manutenção com a gente? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, telefone de contato, vocês entram em contato, façam o agendamento e a gente presta esse serviço que a gente mostra aqui nos vídeos. Para você que está a primeira vez aqui no canal, já não se esquece de se inscrever no canal, clicar aqui em cima do sininho para que o YouTube possa te notificar toda vez que a gente solta um vídeo novo. Está precisando de peça para o seu Peugeot Citroën DS? Tem a nossa loja virtual, undercarparte.com.br. E se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá no Instagram também, onde eu mostro o nosso dia a dia e tem muita dica bacana. Pois bem, galera, vocês já estão acostumados aí a ver aqueles vídeos antigos, né? Então, agora a gente veio com um formato novo, que eu acho que está bem legal, né? E agora eu vou mostrar para vocês a parte final, então, da montagem aqui do cabeçote do nosso Peugeot 2008, que vocês viram desde o começo, né? Desde o diagnóstico, o primeiro vídeo, depois a desmontagem. Vocês viram todas as peças aí? E o cabeçote está aqui, então. Olha a planicidade que está esse cabeçote. Olha o detalhe aqui, ó, dessa plana, né? Tem uma vídeo desmontada, fica muito bonito aí, ó. E realmente fica bem planeado. O pessoal que faz trabalho de retífica para a gente já há um bom tempo, né? Eles dominam esse assunto aí, portanto, que a gente leva anos, né? Nunca tive, assim, algum tipo de problema com o pessoal que presta serviço para a gente na parte da retífica. Então, aqui eu sei que vai ficar um serviço bem feito no gabarito, tá? E fizeram ainda num prazo recorde, né? Foi bem rápido, né, senhor? Foi rápido, né? Dessa vez eles superaram, né? Superaram, né? Então, é isso aí. Por isso que a gente tem bons parceiros também, para que possam prestar um bom serviço para a gente, para que a gente possa prestar um bom serviço, um bom trabalho aí para o nosso cliente, tá? Então, está aí, ó. Feito assentamento de válvula, tudo bonitinho, né? Aquele banho químico bacana. Teve que ser planeado o cabeçote, porque aqueceu e empenou. Foi trocado os retentores, tanto do comando de admissão quanto do comando de escape. Dentro aqui, ó, só para vocês verem, o cabeçote também, ó, veio bem limpinho também. E agora, então, chegou a hora da gente fazer a montagem, né? Vamos montar tudo aqui, montar coletor, né? Montar coletor, montar carcaça de volta hemostática, montar coletor de escape, já para a gente já ir, já colocar no lugar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pega lá para nós, então, a junta de cabeçote, já vamos colocar a junta de cabeçote no lugar. Já vamos deixar ela aqui já instalada na posição. Tem uns detalhes aqui que eu vou mostrar para vocês, que a gente sempre... Eu, particularmente, gosto de fazer assim, eu sempre montei desse jeito, né? E eu acho que fica mais fácil para fazer a montagem. Então, algumas particularidades de montagem desse motor, eu gosto já de levar com o coletor para o lugar, já pronto. Já gosto de levar com o coletor de admissão também, para o lugar já tudo montado. Que eu acho que isso facilita muito mais a gente ter assertividade, porque como a gente está montando fora e levando tudo, a gente consegue ter a certeza que todos os parafusos que estão aqui no lugar estão devidamente torqueados e apertados, tá? Então, aqui ó, a junta de cabeçote. Eu só utilizo genuína, né? Essa aqui é uma junta Elnig. Tem na nossa loja virtual, é a mesma junta que vem na linha de montagem. Então, um produto aí que eu uso e recomendo. A junta também tem posição, né, galera? Então, se botar ela errado aí, ela até cabe, só que a furação vai dar brete aqui na furação, tá vendo? Ela cabe, ó. Essa daqui, ó, vamos ver se ela cabe? Essa daqui não cabe, galera. Então, não tem como botar errado. Já a junta do 2.0, a gente consegue colocá-la assim. Só que, ó, vamos ver se a gente consegue colocá-la na posição aqui, ó. Diferente? Não dá, ó, tá vendo? Então, não tem como colocar errado, tá? Só tem a posição só. Colocou aqui, encaixou os guias. Por isso, muito importante, né, os guias estarem devidamente colocados no lugar. A gente já pegou casos aqui na oficina de ter um guia só. Cabeçote que foram feito em outros lugares de montagem tem um guia só. Eu sempre coloco os dois guias, deixo tudo no padrão. Uma outra particularidade também, secar bem, né, os furos. Onde é que vão os parafusos para ser torqueado. Por que que acontece? Se não seca os furos, quando a gente faz o aperto do parafuso do cabeçote, esse líquido que tem ali dentro, ele começa a dar um calço, né? Pode até, vindo até, estourar a parte lateral ali da rosca, a parte do bloco do motor. Então, a gente seca tudo lá. Se vocês verem, ó, dentro, tá tudo bem sequinho lá, ó. Na parte de dentro lá das roscas, ó. Tudo bem seco. Pra aqui, ó, a gente nem consegue ver o fundo lá. Ó lá, ó, tá bem sequinho. Justamente pra isso, tá? São algumas particularidades que eu queria mostrar pra vocês. Então, agora o que a gente vai fazer? Vou fazer a montagem aqui do cabeçote, tudo. Vamos começar a montar ele todo fora. E na sequência, então, eu volto já com ele com o coletor, tudo montado. Pra que daí a gente possa já colocar ele no lugar e poder torquear. Acompanhe aí. Bom, galera, tá aí, ó. Agora sim, ó, montado, então, o coletor de admissão, né? Com TBI, eletroinjetor, flauta, tudo certinho. E aqui, então, o coletor de escapamento. A gente já sempre bota dois parafusos aqui pra manter de guia, né? Então, agora a gente vai inserir aqui o cabeçote. Junta, já tá no lugar. Tudo certinho, ó. Tudo pronto pra gente fazer a instalação. Por isso que eu falei pra vocês, por que que eu gosto já de levar com o coletor já no lugar? Porque olha o trabalho que é, ó, depois, pra gente montar o coletor aqui, ó, depois que o cabeçote tá aqui. Então, eu sempre, né, quando a gente faz a montagem, a gente já leva com o coletor de admissão, flauta, tudo, pra não acontecer esse tipo de problema depois, o difícil acesso ali pra gente fazer o aperto dos parafusos. Então, agora vamos fazer a instalação, então, William? Acompanhe aí. Bom, galera, agora então, o cabeçote no lugar, a gente até botou a capinha aqui, já encostamos os parafusos, né, seu Nuzio? Exatamente. Tá, e aí, quanto que vai de aperto na primeira pegada aí? São 20 N na primeira. 20 N? Então, bota 20 N aí pra nós aí, pra nós fazer a primeira passada aí. 20 N? 20 N. Então tá aí, galera, ó, 20 N. Tá, aqui no nosso torquímico. Um pouquinho o aperto, né? Vamos dizer perto aí de 2 kg. Ó, já puxou. Até exceder um pouquinho ali, ó, como é pouquinha coisa, né? Vamos deixar ele ficar, apagar a luzinha ali. De maneira que ele apagou a luzinha é que ele excedeu ali já o torque, tá? Ó, isso aí. Vamos passar o próximo aqui. Beleza, agora a segunda passada é em graus. São duas passadas em graus. Então, vamos mudar aqui o nosso torquímico. Faz escala de graus. Vamos esperar ele calcular de volta. 130 graus. Já tá calculado. Vamos puxar, então. Primeira passada. Ó, se vocês verem, ó, demora mais pra luzinha ficar vermelha. Ó, 130 graus. Então, a gente teve aí a primeira passada em 20 newtons, né? Perto de 2 kg. A segunda passagem em 130 graus. E a terceira passagem é a mesma quantidade de graus da segunda passagem, tá? 130 graus de novo. Vamos puxar aqui de novo. Já foi. Já foi. O cabeçote todo torqueado. Então, a primeira sequência de aperto. A segunda sequência de aperto. E a terceira sequência de aperto. Tem que respeitar o torque, né? É recomendado pra que tudo funcione perfeitamente. Então, agora sim a gente vai montar as polias aqui. Né? Vamos começar a fazer a montagem, né, William? Das polias. E vamos começar a fazer a montagem também. Montagem das polias. Então, aqui, ó. Pegar uma lâmpada aí pra nós aí já. Pra nós já montar. Já vamos colocar eles aqui. Vamos ver lá. Os pistões. Deixa eu dar uma olhada aqui nos pistões. Aqui, né? Montar uma alinhada, né? Tá tudo alinhado, tudo certinho. Tá, né? É isso aí. Ó de bola. Vamos encaixar já aqui a polia de admissão. Vamos deixar ela aqui encaixadinha no lugar. Não tem como encaixar diferente, né, galera? Não tem. Ela só casa de um jeito. Então, galera. Aqui é o seguinte, ó. Tá? Já instalamos o correio adentado. Já tá tudo devidamente sincronizado. E tem uma outra particularidade aqui, então, que eu quero mostrar pra vocês também. Falar pra vocês que muita gente me pergunta. Se vocês assistiram os vídeos anteriores, vocês viram que esse carro, quando a gente montou, né? Tinha aquelas marcações de tinta. Que até tem as marcações que a gente tirou aqui ainda. O pessoal tinha marcado as polias aqui de tinta pra ter o sincronismo. Se não tem a ferramenta, né? Compra a ferramenta aí, porque é uma coisa tão barata. Mas eu quero falar pra vocês a respeito desses pontos aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui. Lá embaixo tem outro ponto que depois eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que esse ponto aqui, ó? Ele coincide aqui, ó. Com esse ponto que tem aqui, ó. Na correia. E ele coincide também aqui, ó. Com esse outro ponto aqui, ó. Que tem na correia também, ó. Bem nesse pontinho ali, ó. Da correia também. E aqui, ó. Na parte de baixo, se vocês verem, ó. Ó. Bem na parte de baixo aqui, ó. A gente tem ali a marcação. Deixa eu até tirar a lâmpada aqui. Pegar a lâmpada ali e mostrar pra vocês bem. Ó. Tá vendo que tem a marcação ali também, ó. Essa marcação que a gente tem ali, ó. Bem nesse pontinho ali, ó. Essa marcação que tem ali. Tá coincidindo com o outro ponto de fora. Então. O porquê que tem essas marcações? Porque essa, a fabricante dessa correia, que é a Daico, no caso. Ela foi o sistemista, né. Que forneceu a primeira geração do TU5, né. Dos motores TU5 e JP4. Foi eles que desenvolveram. Pra que isso facilitasse na hora da montagem, lá na linha de montagem. Porque a gente sabe que o motor, ele é montado numa linha de montagem. Onde tem uma esteira. Então, pra facilitar o lado dos profissionais. Que montar, pra fazer a montagem dos motores. Eles desenvolveram essas marcações na correia. E como isso tem, isso é uma patente da Daico, né. Só ela pode ter essas marcações. Vocês podem ver que em outras correias, vocês não vão ver essas marcações. Porque é uma patente da Daico. Então, isso aqui facilita muito na hora da montagem, lá na linha de montagem. Porque a gente sabe que o negócio tem que andar bem rápido na linha de montagem. Então, a Daico desenvolveu isso aqui. E ainda ela trouxe pro mercado de reposição as mesmas marcações. Marcações, que a correia é praticamente a mesma. Então, ela tem as mesmas marcações aqui. E aí, o que acontece? Ah, por exemplo. Ah, eu não tenho a ferramenta. Eu tô sabendo. Você pode levar pelas marcações aqui, o que tem aqui. E a marcação lá de baixo, que ele vai bater o sincronismo mecânico perfeitamente. Comenta aí pra mim se você sabia sobre essas marcações aqui. Porque tem muita gente que já me perguntou em vídeo a respeito dessas marcações aqui. Então, agora tá esclarecido, tá? Claro, como eu disse, o correto é colocar a ferramenta, né? As ferramentas inseridas nesse ponto aqui, ó. Bem nesse ponto aqui embaixo. Inserida aqui no outro ponto. E a outra ferramenta inserida aqui atrás, que foi as ferramentas que eu já tirei aqui. Já tá tudo devidamente sincronizado. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos dar sequência aqui. Montar tampa de válvula, montar chicote, bateria, né? Adetivar o sistema, botar óleo, deixar tudo funcionando. Pra gente deixar tudo montado, pra gente dar partida. Então, na sequência eu volto pra gente fazer funcionar. A única coisa que a gente não vai montar, vai ser a parte das capas aqui da correia. Por quê? Porque eu gosto de verificar o motor funcionando, pra saber se a correia tá bem alinhada. Se o tensionador tá trabalhando de forma correta. Então, vamos montar tudo aqui. Na sequência eu volto, então, já com tudo montado. Pra gente sim, poder dar partida no motor aí, botar ele em funcionamento. Vocês vão poder acompanhar junto. Acompanhe aí. Bom, galera. Tá aí, ó. Agora montado, né? O nosso cabeçote, então. Já todos os chicotes aqui instalados. Bateria no lugar. Carcaça de válvula termostática. Sistema aqui, ó. De arrefecimento. Já adetivado na proporção correta. Tampa nova. E aqui, então, ó. Correia dentada, né? Como eu falei pra vocês, a gente deixa assim a tampa. Pra gente dar partida no motor e ver como é que tá o funcionamento do motor. Pra daí sim, a gente certificar que tá tudo certo. E aí, a gente poder fechar aqui as capas. Bom, então vamos lá. Dá partida pra gente aí, Yuri. Pode virar. E aí, galera? Pra vocês verem, ó. Olha o funcionamento aí, ó. Olha lá o... O reloginho lá do tensionador, ó. Bem nesse ponto aqui, vocês conseguem ver, ó. O reloginho do tensionador lá embaixo, lá, ó. Dá uma aceleradinha pra gente aí. É isso aí, ó. Agora é assim, ó. Funcionando já redondinho. Tudo funcionando perfeitamente. Agora sim, a gente vai fazer o quê, então? Pode desligar. A gente vai montar as capas, né? Montar os calços aqui laterais e tal. Botar filtro de ar. E a gente vai fazer a adaptação de tudo, né? Entrar e programar o carro por inteiro. Pra gente poder finalizar toda essa parte desse serviço. Então, acompanha aí. Bom, galera. Agora sim, ó. Nosso Peugeot 2008 já com o motor montado. Tudo funcionando perfeitamente, né? Líquido de arrefecimento aqui, ó. A gente tá... O eletroventilador acabou de acionar. A gente fez o acionamento do eletroventilador. Vocês conseguem ver aqui atrás ou não. E o motor naquele talento, né? Tudo limpinho. Funcionando perfeitamente. Temperatura. De trabalho. Como o eletroventilador... Vocês podem ver aqui, ó. Já desceu a temperatura. 89 graus. Ele vai armar com um torno mais ou menos de 90. 94 graus mais ou menos. E vai baixar pra temperatura de 89 graus. Senão ele vai ficar fazendo essa oscilação. Tá? E agora sim, ó. Tudo funcionando perfeitamente. Aqui já estão as peças, né? Que foram substituídas. A gente substituiu até fluida de transmissão também. Óleo de motor. Bomba d'água. Junta de catalisador. Junta do coletor de escape. A junta do cabeçote, né? Como vocês viram, né? Tinha acontecido aqui, ó. Deixa eu até pegar o ponto que ela tava... Rompida aqui, ó. Vamos ver qual o ponto que ela era aqui. Onde é que ela tá? Aqui, ó. O ponto que ela tá rompida aqui, ó. E aí sim, galera. Então agora, funcionando perfeitamente. Nada de defeito aqui no painel, ó. Temperatura. Lá no nosso painel agora só, ó. Regular hora, data. Mais um carro que vocês viram aí, então, né? Três vídeos. O diagnóstico. Depois a parte da desmontagem. E agora a parte da montagem. E a parte... Com tudo funcionando perfeitamente. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, tá? E já sabe, né? Deixar aquele like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Pra que cada vez a gente tenha mais alcance. E agora a gente vai começar a postar cada vez mais conteúdo pra vocês. Bom, eu me despeço por aqui. Tá precisando de peça pro seu Peugeot Estranho DS? Tem a nossa loja virtual, um undercarparte.com.br. E se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá. Tem bastante dica bacana. Pois é, galera. Agora a gente vai mandar o carro pra lavação. Já tá tudo funcionando do jeito certo. Eu me despeço em vocês. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri